Qual é a origem do termo alfacinha? Bom, a origem do termo é incerta, perde-se nas brumas da história recente. Mas há quem acredite que surgiu na tradição dos finais do século XIX, quando muitos dos boetas vinham até aos limites, ao chamado termo da cidade, fazer piqueniques, ou fazerem almoço ao ar livre. Aqui era habitual na época, afinal do século XIX, consumir em grandes quantidades de peixe frito, acompanhado de salada de alface. Portanto, seria esta salada de alface que deu origem ao termo alfacinhas, ou seja, aquelas pessoas que comem alfaces e que são de Lisboa, ou que pelo menos se deslocam até a Lisboa.